Ai, 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 chegou a hora! É hoje que nós vamos comentar o que foi esse delírio coletivo, pra mim foi um delírio coletivo, não tem condições, chamado primeiro dia de prova do Enem 2021. Não, sem a menor condição. Todo mundo reclamou do tema da redação, todo mundo reclamou do tamanho da prova, e com razão, o negócio estava assim, coisa de louco mesmo. Então hoje a gente vai ver um pouquinho do que aconteceu, mas o meu foco hoje é falar com você, pra você se ligar numa coisa aí que tá deixando todo mundo desesperado, e como nesse domingo tem o segundo dia de prova, você precisa prestar atenção nisso. Você deve mesmo ficar conferindo as suas respostas por esses gabaritos preliminares que os sites soltam por aí? Vamos ver, chega na vibe! O tema de hoje é, não sofra antes de sair o gabarito oficial, não sofra! A prova já é um sofrimento, ter que esperar uma semana de um dia de prova pro outro já é um sofrimento maior ainda, então não vai sofrer antes de sair o gabarito oficial, né? E aí eu vou aproveitar também a aula de hoje pra contar pra você quando saem as primeiras correções do Enem 2021 aqui no canal, quando que eu vou começar a postar esse conteúdo de 2021. Mas eu já aviso pra você que tá chegando aí, até porque eu fui fazer essa bendita prova no dia, porque é, foi fazer, perdi o resto dos cabelos, porque né, ô louco, que coisa sinistra. Mas ó, vamos lá entrar direto no nosso assunto sem enrolação? Seguinte, qual que é o meu foco hoje? Depois que eu fiz a prova, eu cheguei em casa, qual que foi o instinto natural do ser humano? O instinto natural do ser humano é querer saber se você acertou ou se você errou aquela prova que você fez. É normal, todo mundo quer fazer isso. E aí eu cheguei em casa, fiquei olhando, será que eu devo, será que eu não devo? E aí eu vou falar pra você uma coisa. Os gabaritos preliminares desses sites, de todos os sites, eles nem sempre estão corretos. Sim, professor erra, a gente erra, a gente é ser humano, filha. A gente é ser humano, filha. A gente erra. E por melhor que seja o professor, e eu já falei isso aqui em várias situações, por melhor que seja o professor, a gente erra. Naturalmente os professores erram. E eu vou mostrar isso pra você que eu, que tô aí fazendo esse monte de análise, correção, interpretação de questão, errei questão de bobeira. Vou mostrar pra você ainda nesse vídeo de hoje. Então olha só, professor erra, pode ser o melhor site do país que vai ter questão lá, que não tá respondida corretamente. Eu falo pra você uma coisa. Quando eu cheguei, fiquei naquele, corrige, não corrige, corrige, não corrige, vamos corrigir. Pegamos lá, o principal site, esse que praticamente todo mundo joga a nota lá, porque ele dá, não que o site seja ruim, muito pelo contrário, mas que na hora lá, eu olhei e falei assim, não, tá estranho. É o site aí, o principal que o pessoal usa pra fazer essa correção. Ele dá até uma simulação de nota, a sua nota ficou entre tanto e tanto. E aí eu fui jogando lá, começando pelas questões de inglês. Aqui no canal eu não faço as de língua estrangeira, mas eu optei pelas questões de inglês, que eu tô formado em inglês pra dar aula, fui fazer. Eu fiz as questões de inglês até rápido. Eu olhei e falei assim, não, muito fácil. Porque o inglês, assim, o inglês do Enem, ele é um pouco complicado, porque o inglês do ensino médio é, assim, complicado. É aquela coisa que a gente sabe que fica no verbo to be o tempo todo. Só que quando você já tem uma formação em inglês, fica um pouquinho mais fácil. E aí eu olhei aquelas questões e falei assim, não, é essa, 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 esse marquei. Cheguei, cheguei, a hora que a gente começa a jogar o gabarito no tal do site, tinha duas erradas. Eu falei assim, não, não existe condição dessas questões estar erradas. Porque, tipo, o nível do inglês, como já é uma língua estrangeira, e é, são as questões, assim, um pouco mais difíceis, um pouco mais difíceis no sentido das pessoas terem mais dificuldade de acertar, de quem está no ensino médio ter mais dificuldade de acertar. Quando você tem a formação na área, elas já não são tão difíceis assim. Elas são umas questões até um pouco óbvias, algumas respostas. É como se fosse uma questão de interpretação de texto normal em português, só que está em inglês, e é isso aí que atrapalha. Fazer interpretação em português já é difícil? Fazer em inglês, então, né, trabalho duplo. Mas aí eu olhei e falei, não, não tem condição dessas questões estarem erradas. E o site estava dando duas erradas. Falei, vamos jogar mais umas questões aí da parte mais de interpretação, e tudo foi jogando, tinha muita errada. E eu olhei e falei assim, não, não tem condições. Eu sei que todo mundo erra, é claro que tem questões que eu errei, mas tinham questões que as respostas eram óbvias, e o site estava dando como resposta errada. Aí, né, fiquei pensando, o quão prejudicial isso é para a pessoa que está fazendo a prova valendo, né? Para você que é estudante do ensino médio, que está fazendo a prova, porque isso depende do seu futuro. Isso é muito prejudicial. Por quê? Porque o Enem é uma prova que te deixa ansioso, te deixa ansiosa. E aí você faz a primeira prova, você confere o seu gabarito por esses sites aí, dá aquele monte de coisa errada, você fica extremamente desmotivado, extremamente desmotivada, você vai no segundo dia para uma prova, que para mim é mais difícil, porque exatas, né? Eu sempre acho mais difícil, mas você vai para uma prova que é exatas, e que é ciência da natureza, que tem química, que tem física, e você vai desmotivada ou desmotivado. Isso aí te prejudica de uma tal forma. Então, ó, o meu conselho para você é não fica conferindo as notas, sua nota pelos gabaritos preliminares. Você até pode conferir, para você ter uma ideia, mas coloca uma coisa na sua cabeça. Isso que os sites estão dando de gabarito preliminar pode estar totalmente errado, pode estar totalmente diferente do gabarito oficial que vai sair no dia 1º de dezembro. Pelo menos é o que o Inepto falou, que sairia primeiro. Então, se você quer conferir, confere, mas não deixa isso entrar na sua cabeça, não. Eu já vi gente falando, eu não acertei nada direito na primeira prova, eu não vou fazer a segunda. Olha que coisa surreal! Olha o tanto que é prejudicial. A pessoa, ela acha que errou, porque conferiu num site que nem é tão confiável assim, é para isso. E aí ela não quer fazer a segunda prova, porque ela acha que ela errou tudo na primeira. Então, não deixa isso te atingir. Ok? E aí uma coisa que eu vou falar para você, que aí já não é nem para te preocupar, nem para te tranquilizar. É que é o seguinte. Ah não, antes, antes tem uma outra coisa que eu preciso mencionar, que eu olhei aqui para a minha anotação, e lembrei de uma outra coisa. Esse tem, né, o site que eu mencionei, que eu comecei a jogar lá, ele faz uma simulação da sua nota. Isso também é muito prejudicial, porque você olha a sua nota, às vezes a sua nota ficou baixíssima, e você pensa assim, não, acabou o sonho de entrar na faculdade, não adianta mais, não preciso fazer o resto. E aí, o que acontece com essa nota que esse site dá? A nota do Enem, ela é baseada na TRI, né, a teoria da resposta ao item, é um modelo matemático e tudo mais. Para a TRI funcionar, as questões, elas precisam ser pré-testadas. Então, antes de colocar as questões na prova, o Inep faz um teste dessas questões com um público parecido com o público do Enem, ou seja, ele testa essas questões com pessoas que têm o mesmo perfil de quem vai fazer o Enem, estudante de ensino médio, papapá, papapá. A gente tem uma aula aqui sobre TRI, se você não viu, o card já está aí para você, vale a pena você ver para você entender como é que isso funciona. Então, esses sites, eles não têm condição de fazer um pré-teste, porque eles não têm acesso a essas questões antes. Então, o que eles fazem lá no site é um cálculo matemático básico que não é a TRI, é um cálculo que simula de acordo com os acertos e os erros de outros participantes, se aquela questão é fácil, intermediária ou difícil, para poder, a partir daquilo, dar uma nota. Então, a nota que esse site está te dando depende de todas as notas das outras pessoas que estão jogando os gabaritos lá. E aí, como tem muita questão errada, tem muita nota errada. Como tem muita questão, assim, que não foi respondida corretamente pelo site, tem muita nota que está dando errada, por quê? No balanço de todos os outros participantes, aquela resposta está entrando como incorreta, sendo que, na verdade, às vezes, ela está correta para muitas pessoas, e está fazendo um cálculo de TRI todo fora do compasso. então aquilo não funciona, aquilo está te enganando, e eu estou trazendo isso para você, para te avisar que é para você não se preocupar com isso. Gastar a sua energia em quê? Revisando o conteúdo para o segundo dia de provas, ok? Então, não confie nos gabaritos preliminares e não confie nessas notas que esses sites estão dando por aí. Agora sim, seguindo em frente aqui com o nosso assunto, é... Não, minha anotação está aqui, enorme, né? Eu fico mostrando tudo, tudo que eu faço que eu acabo mostrando para vocês, mas eu tenho uma anotação que é para não deixar eu esquecer de nada. E o pior é que está o nome do site aqui. Não, não pausa o vídeo aí e procura não, por favor. Olha, outra coisa, e aí já não é nem para te acalmar ou para te preocupar, mas o que acontece? Quando sair o gabarito oficial, dia 1º de dezembro, a expectativa, você vai olhar tudo aquilo que está no gabarito oficial vai ficar daquele jeito. Tem muitos concursos públicos, outras provas de vestibular, que se você discorda da resposta de uma questão, você pode mandar uma explicação chamada de recurso, e aí tem uma banca que analisa se aquele recurso procede ou se não procede, às vezes a questão é anulada. No Enem, não tem recurso. A hora que saiu o gabarito oficial, o que está no gabarito oficial é aquilo. Acabou. Então, deixa para você se preocupar, se você tiver que se preocupar, olha que saiu o gabarito oficial. Você confere lá o que você achar que está certo. A gente sempre comenta aqui no canal as questões que são absurdamente erradas, as respostas absurdamente erradas que a gente tem no Enem, mas isso aí já é mais assunto para a gente comentar aqui mesmo. Infelizmente, o Inep não volta atrás, não corrige quando as questões estão erradas e é isso. E a justificativa que eles dão está aí, tem até esse link aí, depois eu deixo na descrição também, apesar que não está dando para acessar, mas eu tive que acessar num encaixe do Google, encaixe, não é encaixe não. Então, ele diz o seguinte, o Inep elabora e testa as questões meses ou mesmo anos antes delas serem selecionadas para fazer parte da prova do Enem e se tornarem conhecidas por você ver que aí quase se... É, quase que você precisou de usar uma calça marrom para você na hora dar aquela dor de barriga de tão sinistro que aquilo estava. A produção das questões envolve uma comissão de especialistas. Olha, entrevista com especialistas. Vem, Tata Werneck. Então, vem, Tata Werneck, pode chegar. Mentira, não tem não. A produção das questões envolve uma comissão de especialistas, ou seja, é avaliada por vários professores da área de conhecimento. Belos professores, né? Para deixar passar cada coisa errada que a gente vê aí no canal. Antes de ser usada em uma prova. Por isso, não existe recurso administrativo para contestar. Você não pode contestar nenhuma das questões, nenhuma das respostas. Uma vez que o gabarito é analisado e revisado por um grupo de especialistas previamente... Belos especialistas! Outra coisa, eles falam aí um pouco do fluxo de elaboração até... Que garante a qualidade técnica. Você viu a qualidade técnica da prova, né? Pois é. Então, que garante a qualidade técnica e pedagógica, que segue as seguintes etapas. Elaboração, revisão, depois, revisão realizada por pesquisadores do INEP e colaboradores convidados para realizar o assessoramento técnico pedagógico. E os itens passam por um pré-teste, que é o que eu falei para você. Realmente, esse pré-teste acontece, uma vez deu até uma lambança por causa disso, mas esse é assunto por outra hora, que é exposto a uma amostra populacional com características semelhantes àquelas que possuem o público-alvo do Enem. Então, eles fazem um pré-teste com alunos de ensino médio aleatório de alguns lugares do país. E aí, olha só, eles falam que... O que eles falam sobre as questões? No primeiro semestre de cada ano, então, foi em junho ainda, antes de junho, eles já selecionaram as questões que iam compor as provas objetivas do Enem e a redação, a proposta de redação. Então, aquela proposta de redação que você viu... A gente vai falar disso amanhã. Aquela proposta foi selecionada antes de junho. A partir daí, são feitas duas provas distintas por ano, mas com grau de dificuldade equivalente, sendo uma para a aplicação regular, que foi essa, agora de novembro, e outra para... Que está sendo, né? porque aí a gente ainda vai ter a segunda prova e outra para a aplicação de janeiro, para o pessoal aí que vai fazer a aplicação de janeiro. Então, isso tudo já foi selecionado, todas as questões são selecionadas antes, eles fazem duas provas com questões equiparadas, no vídeo que eu deixei para você de TR e você vai entender um pouco mais sobre isso. E é isso, não tem como. A hora que sai o gabarito oficial, é aquilo mesmo e aí você pode ou respirar aliviado, respirar aliviada, ou se não, aí sim, você deixa para sofrer lá. Não vai ficar sofrendo agora não, tá bom? E aqui, antes de seguir, que eu quero falar isso aí para você também, é... Quando que saem as correções do Enem 2021 aqui no canal? Eu sei que tem gente que já está querendo as correções do Enem 2021 e eu vou explicar para você por que que demora e quando vai sair. Vai começar a sair a partir do dia 6 de dezembro. Eu fui domingo passado, fiz a prova, terminei no último minuto, eu terminei às 18h59 a prova, mesmo assim, as últimas questões de ciência da natureza eu tive que correr ali, dar só uma corrida de olho e marcar, porque os textos da prova de linguagem estavam muito grandes. Todos os textos, assim, todos os textos não, mas tinham textos muito grandes, tinha, né, de uma coluna inteira de páginas, a gente vai ver isso em breve nas nossas correções, mas estava uma prova desgastante, sim, a prova de linguagens. A de ciências humanas, desculpa, eu devo ter falado de ciências da natureza algumas vezes aí, a de ciências humanas estava muito mais, na minha opinião, estava muito mais fácil. Eram questões bem menores, tinha às vezes seis por página e não estavam tão difíceis assim. Apesar que eu não sou da área de humanas, até por isso, né, eu não achei tão difícil assim. Teve a questão da vida de gado, que o povo adorou, teve a questão do você merece, tudo vai bem, mas isso aí a gente vai comentar no futuro. Olha só, por que que demoram sair essas correções? E aí eu vou falar uma coisa chamada responsabilidade. Eu tenho responsabilidade pelo que eu coloco aqui no canal. Eu não vou trazer para você um conteúdo sem qualidade só para poder ganhar o seu like ou para ganhar a sua visualização. Tem muito professor por aí que já está fazendo a correção do Enem 2021, mas, ao meu ver, são correções vazias. São correções que estão colocadas lá para ganhar a sua visualização e o seu like, coisa que eu não vou fazer porque não é do meu caráter. Eu prefiro fazer um conteúdo bem feito, uma questão bem analisada para poder trazer para você. Só que, para você analisar a questão corretamente, você depende do gabarito oficial. Por mais que eu tenha feito a prova, por mais que eu veja que algumas questões são, as respostas são óbvias, eu dependo do gabarito oficial porque no Enem 2020 a gente tinha a questão, no digital eu lembro de uma agora que era de funções da linguagem, a gente tinha a questão que a resposta era óbvia. E no gabarito veio outra coisa. E eu comentei sobre isso aqui no canal quando eu fiz a análise dessas questões. Então, eu só consigo trazer para você o conteúdo com qualidade se o gabarito já tiver saído porque aí eu consigo mostrar para você os erros do próprio Inep. Para você entender que, por mais que você estude, por mais que você fique louco, louca, desespero total, para fazer uma boa prova é basicamente uma loteria. Porque tem questões erradas sempre. Tem respostas erradas sempre. Tem questões de difícil interpretação. E além disso, ainda tem o fator distração que eu vou contar para você daqui a pouco. Mas olha só, como que funciona o meu processo de análise? Já teve gente que perguntou nos comentários se eu analiso com base no senso comum. Já teve gente que perguntou nos comentários se eu analiso sabendo o gabarito, tentando te convencer de que o gabarito do Inep está correto. Não, eu analiso da seguinte forma. É por isso que eu sempre coloco lá análise, interpretação, análise e correção. São três coisas diferentes. A interpretação, eu pego o texto e interpreto. Eu mostro para você o que aquele texto está querendo dizer. Na análise, eu vejo o enunciado, o que o comando da questão está pedindo, como que eu vou relacionar aquele comando com o texto e com as alternativas para ver o que está certo e o que está errado. E a correção aí sim, é mostrar o que está certo, explicar por que está certo, mostrar o que está errado e explicar por que está errado. E quando o Inep erra, quando o gabarito vem errado, é explicar por que que o gabarito que o Inep deu está errado. Isso é a correção. E eu não consigo fazer essa correção bem feita, que vocês elogiam, que vocês gostam, se eu não tiver o gabarito, porque senão não tem como eu apontar os erros que o Inep sempre comete. Ok? Então é por isso que demora. Mas vai sair, vai sair um conteúdo de qualidade, igual eu sempre estou tentando entregar para você uma interpretação, uma análise, uma correção bem feita. Ok? Isso aí você pode ter certeza, que vão ser as melhores que você vai encontrar no YouTube. E olha só, eu quero te mostrar agora que professor de português erra. Eu erro, o seu professor, a sua professora de português erra, o melhor ou a melhor professora de português do país erra. Por que que a gente erra? Principalmente numa prova nível Enem. O Enem é uma prova de cansaço, é uma maratona. Numa maratona, os melhores caem. Por qualquer motivo que seja, por cansaço, por distração. Imagina uma maratona corrida. Todo mundo está sujeito a cair numa corrida, numa maratona. Por cansaço, pelo excesso de sol, por desidratação, porque deu uma fisgada no músculo, qualquer coisa assim, a pessoa cai no meio de uma maratona. E isso acontece também com o professor. A gente erra por diversos motivos. ou porque a gente está prestando atenção se o aplicador está fazendo a coisa certa na hora da aplicação. Ou se a gente está prestando atenção se está tendo muito barulho do lado de fora, porque o barulho do lado de fora é prejudicial para a gente e para os alunos. Por mais que eu não esteja concorrendo, eu me sinto no lugar, eu tenho empatia com aquele que está concorrendo e eu sei que o barulho lá fora prejudica quem está concorrendo. Então a gente presta atenção nisso tudo. E eu vou te mostrar um erro vergonhoso que eu cometi na prova. E está aí para você foi na questão das cadeiras. Por quê? Eu fiz a minha redação primeiro. Aquela loucura que foi a redação e eu vou contar para você que eu também tive dificuldade na redação, mas eu vou contar isso na próxima aula, no próximo vídeo. E aí eu gastei um tempo na redação, comecei a fazer a prova de linguagens prestando muita atenção porque é o conteúdo que eu vou trazer aqui para o canal. E essa questão aí foi a hora que eu fui lanchar. Eu levei uma vasilhinha de pão de queijo, eu peguei minha vasilhinha debaixo da cadeira, tirei, abri, botei lá na mesa, fui lanchar e eu cometi um erro que é o seguinte, eu não parei de analisar, de responder as questões enquanto eu lanchava. O certo é você parar, lanchar, fechou, guardou as suas coisas e volta para a prova. Eu não fiz isso, eu estava lanchando e olhando a prova. E essa questão foi no momento que eu estava lanchando. E essa questão você vê aí que tem as cadeiras, eu não vou entrar na análise agora, mas tem as cadeiras, tem o Leo, o cara que projetou as cadeiras, aí tem o Rodrigues S. Acerco Pessoal, fala, a revolução estética brasiliense empurrou o designer de móveis dos anos 50 e início dos anos 60 para o novo, induzidos a abandonar o gosto rebuscado pelo colonial. Isso eu tirei da minha prova, são as marcações que eu fiz na prova na hora lá. Abandonar o gosto rebuscado pelo colonial e trocar ouro preto por Brasília. Ouro preto, para quem conhece, é uma cidade com toda uma arquitetura muito barroca, muito rebuscada, muito cheia de detalhes e Brasília já é uma cidade com poucos detalhes, são linhas e curvas. E aí, é uma arquitetura de linhas e curvas. E aí fala, eles criaram um mobiliário contemporâneo que ainda hoje vemos nas lojas e nas salas de espera de consultórios e escritórios, colada no uso de madeiras nobres como jacarandá e aperoba e em materiais de revestimento como couro e a palhinha. Desenvolveu-se uma tendência feita de linhas retas e curvas suaves. Presta atenção, eu grifei linhas retas e curvas suaves. nos moldes da capital do Cerrado. E aí, era D, Chaves, disponível em veja, blá, 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 blá. Não vou ler porque não é análise hoje, é só pra comentar mesmo. Olha o que que eu marquei. Eu marquei A. E eu tive o tamanho da lambança que eu ainda fiz certinho do lado da A e nas outras eu fui fazendo o X. A letra C tá errada, né? Mostra uma expressão assimétrica porque as cadeiras são todas simétricas. A letra D aponta uma unidade de matéria-prima, não é uma matéria-prima só, tanto que fala lá da palhinha e do couro. Então não é uma matéria-prima só. Então a letra D tá errada. A letra B expressam o desenho rebuscado. Não, tá falando justamente que abandonou o rebuscado. E a letra A? Qual que é o problema da letra A? Aparecem definidos nas linhas retas e mais o quê? E curvas suaves. Então a letra A ela não está completa. Eu vou animar com a letra A de todo tamanho na maior distração. Ainda marquei um xizinho na E. Sugem na simplificação das informações visuais de cada composição. Sim, ouro preto é mais complexo, a Brasília é simples. As cadeiras antigas eram complexas, as novas são simples. É isso. E aí eu fui e marquei letra A na distração. Hora que eu cheguei em casa que eu abri o caderno de novo e olhei e falei, errei. Eu já bati o olho sabendo que estava errado. E foi num momento de distração porque eu estava comendo e fazendo a questão. E a minha blusa não quer ficar no lugar certo hoje não. E aí então a gente erra por distração. Qualquer um erra. A gente se distrai com as coisas. É uma prova cansativa. Você não consegue manter a concentração durante cinco horas de prova. Ou mais, né? São mais de cinco. Começa uma e meia, duas e meia, três e meia, quatro e meia, cinco e meia, seis e meia, sete. Cinco horas e meia de prova. Você não consegue manter a concentração nesse tempo todo. Você distrai e faz umas coisas dessas aí. Absurdo. Outra questão que eu achei complexa e essa é porque a questão está mal formulada. Isso aí dificulta a interpretação, né? De você. Inclusive, eu acho que a resposta certa é a letra C, mais a controvérsias. Então, você tem aí a Garota com Bola, R. Linchstein, Garota com Bola, Olho sobre Tela, blá, blá, blá. A obra da década de 60, lembrando que hoje eu não estou lendo tudo com atenção porque hoje não é uma análise, correção e interpretação. Hoje eu estou só comentando o que aconteceu. Então, a obra da década de 60, pertencente ao movimento artístico pop art, explora a beleza e a sensualidade do corpo feminino em uma situação de divertimento. Historicamente, a sociedade inventou e continua reinventando o corpo como objeto de intervenções sociais, buscando atender aos valores e costumes de cada época. na reprodução desses preceitos, a erotização do corpo feminino tem sido constituída pela... Bom, o que essa questão faz? Primeiro, ela fala da década de 80 e ela tem verbos no passado. A obra explora a beleza e a sensualidade do corpo feminino em uma situação de divertimento. Historicamente, a sociedade inventou jogando para o passado, jogando para a década de 60 ou até antes e continua reinventando, agora jogando para o presente, que no inglês a gente chama de presente contínuo, um presente que ainda está acontecendo, e aí está reinventando o corpo como objeto de intervenções sociais, buscando atender aos valores e costumes de cada época, ponto. Na reprodução desses preceitos, a erotização do corpo feminino tem sido constituída pela... Aí, você já tem que trazer para essa questão da erotização e você tem que tentar trazer algo que está fora do texto. Então, você vai buscar uma interpretação com coisas que não estão no texto. E isso aí prejudica, porque, né, vai trabalhar com a subjetividade, a visão de mundo de cada um, além de te deixar em dúvida se é uma questão que te pergunta sobre a década de 60, sobre o presente, sobre um movimento contínuo do passado até o presente. Não fica muito bem claro isso. Acho que é uma das questões mais difíceis da prova por causa dessa questão de não deixar tudo claro. Existe muita inferência e conhecimento externo. Então, o que que eu marquei? Educação do gesto, da vontade e do comportamento. Porque, em qualquer que seja a época, a erotização vai estar ligada a gestos, vontades e comportamentos. Então, vai estar ligada... A erotização vai estar ligada a gestos, porque em determinada época um gesto pode simbolizar alguma coisa erótica e em outra época não simboliza nada daquilo. Hoje, por exemplo, tem gestos que se eu fizer aqui o YouTube pode até derrubar o canal, porque vou estar simbolizando alguma coisa sexual. Mas, se esse gesto fosse feito na década de 50, não estaria simbolizando coisa alguma. Na vontade também. Inclusive, na vontade, a gente pode levar até pela questão dos desejos. Os desejos vão mudando de acordo com a mudança da sociedade. E o comportamento também. Então, os comportamentos das pessoas vão mudando e isso acaba mudando a forma de ver essa questão da erotização. Então, é uma questão um pouco difícil que as pessoas podem ter errado. Eu, inclusive, não sei ainda se essa é a resposta certa. Eu acredito que seja. Se não for, é porque o Inep está, assim, muito viajado das ideias, porque as outras me parecem bem improváveis. A letra B não fala nada de medicamento e produto estético referente à erotização. E a gente sabe que a erotização vai muito mais do que isso, né? De medicamento e produto estético. Tanto que as pessoas até brincam que se bobear no Oriente Médio que as mulheres estão de burca, elas sofrem assédio por causa, às vezes, da estereotipação da erotização. De enxergar de uma forma estereotipada as questões sexuais e tudo mais e achar que tudo é permitido. Coisa que não é. A realização de exercícios físicos sistemáticos e excessivos também é como se só fosse erotizado o corpo que faz de pessoas que praticam exercícios. A letra A sugere que a erotização está ligada. Você só vai encarar com o olhar erótico o corpo que faz exercício. Na letra B só vai encarar com o olhar erótico com o olhar erotizado digamos assim o corpo da pessoa que usa medicamentos ou produtos estéticos. Na letra D construção de espaços para a vivência de práticas corporais. Já está buscando a questão do esporte que é um mero detalhe da imagem do vôlei lá. É um vôlei né? Mulher com bola. Não sei qual é o esporte mas tudo bem. E na letra E promoção de novas experiências de movimento humano no lazer. Aí já fica uma coisa bem mais deturpada se a erotização estivesse ligada a lazer. A promoção de experiências de movimento humano no lazer já viraria uma coisa meio absurda. Então a resposta que parece ser a correta é a letra C. Mas isso eu trago para você para mostrar o que? Como que você faz uma análise dessa e busca isso tudo no tempo que você tem para fazer o Enem numa prova que foi extensa com o tema de redação que você teve que já deixou todo mundo desesperado não dá. Então a minha dica para você para finalizar é não sofra antes de sair o gabarito oficial. Vai faz o segundo dia de prova chega em casa toma um banho vai assistir um filme. Ok? Não fica aí sofrendo até uma hora duas horas na madrugada comparando as suas respostas com as de outra pessoa botando no Facebook aquela loucura toda não. Vai se divertir que você merece. bora fechar. Pronto! Às vezes alguém precisa vir neste YouTube falar algumas coisas para você para você ficar tranquila para você ficar tranquilo. O estudante de ensino médio brasileiro já está muito desesperado com muita coisa não sabe se vai conseguir entrar na faculdade não sabe se vai ter faculdade para entrar não sabe se vai ter nada então fica calmo fica calma que a gente tem você está caminhando para a vida adulta a vida adulta vai ter um montão de problemas e você não precisa sofrer com esses gabaritos preliminares aí com as marcações que você fez comparar as suas marcações com as de outras pessoas espera sair o gabarito oficial quando sair eu vou fazer um vídeo comentando o que teve de coerente ou de incoerente no gabarito oficial e é isso e eu já aviso para você esse fim de semana é uma sequência de duas aulas hoje eu estou falando sobre isso sobre essas questões da sobre essas questões do momento da interpretação lá na prática e na próxima eu vou falar o que eu achei da redação que sinceramente eu que tenho experiência com redação tive dificuldade é isso por hoje é isso acho que eu não vou deixar playlist não porque você também não precisa ficar assistindo muito conteúdo agora que você vai fazer outra prova aí então em breve a gente se vê aí a partir do dia 6 de dezembro correção do ENEM 2021 e é isso e muito obrigado pelos mil inscritos fiquei feliz demais muito mesmo estou sentindo assim o trabalho está sendo está sendo sei lá está te agradando pelo menos então ó beijo para você me conta nos comentários o que você achou do tamanho desta prova de linguagens conta para mim que eu estou curioso para saber se não foi não eu sei que não foi só eu mas conta para mim o que você achou de mais estranho nas questões vai deixando aí que a gente vai analisando junto aí nos comentários o que você achou de estranho o que você achou que está meio esquisito assim que você não gostou na prova conta para mim que eu estou curioso ok beijo para você aproveita e deixa eu ver se eu estou botando os atalhos certo aí ó se inscreve no canal daqui a pouco eu ponho atalho errado entra coisa que nem precisa ativa aí o sininho aqui ó que beleza de sininho ativa aí o sininho para você não perder nada tem um tantão de gente com o sininho ativado obrigado agora sim finalizei até a próxima fui tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti